Olá, nesta aula do curso de introdução à transferência de calor, faremos uma aula tutorial e nós vamos analisar o decaimento da temperatura ao longo de uma tubulação de água quente. Com uma particularidade, nós vamos construir uma solução prática, levando em conta a variação das propriedades termofísicas na solução do problema, ou seja, em função da temperatura, por exemplo, o que é bastante diferente da técnica tradicional ou tradicionalmente encontrada nos livros, em que as propriedades termofísicas são calculadas a temperaturas médias constantes, o que simplifica bastante o problema matemático. Entrando aqui, então, no detalhe do problema propriamente, a tubulação horizontal, um comprimento L, o diâmetro externo, o diâmetro interno, até infinito, a vazão, a pressão e temperatura do fluido interno, e ao longo do eixo X aqui, é possível identificar alguns perfis importantes de temperatura que vão ser usados na modelagem. A temperatura interna do fluido, a temperatura da parede interna, da parede externa e até infinito. E entre essas três temperaturas, ou essas três posições geométricas ao longo do duto, nós podemos identificar três resistências térmicas de convecção, de condução e de convecção. Essa é, no caso aqui, convecção forçada, convecção interna, depois condução de calor e convecção natural da parede externa até o meio infinito. Nessas condições, separando uma fatia DX aqui, para a gente poder fazer o equacionamento, e olhando no detalhe, o que nós temos é o seguinte, o fluido entrando a uma temperatura TF, nessa posição genérica X aqui, ele cede uma quantidade de calor DQ, portanto, ele sofre uma variação de temperatura DTF. Escrevendo, então, a equação de balanço de energia para esse volume de controle, nós temos o seguinte, o calor que entra associado ao fluxo de massa, MCPTF, CP aqui é o calor específico, então essa parcela é a quantidade de energia que está entrando aqui nessa interface. Do lado direito da igualdade, as parcelas de energia que estão saindo, associado ao calor, DQ, e associado ao fluxo de massa, MCPT mais o DF, lembrando que esse DTF aqui pode ser negativo. E essa equação a gente vai batizar de equação Wolverine, porque mais tarde a gente vai precisar dela, só para fazer referência mais facilmente. Colocando, então, aqui a equação de convecção modelo, a equação de Newton para a convecção, o DQ é um H, um coeficiente de convecção, vezes a área, vezes o ΔT. A gente obtém essa equação aqui, que é a equação diferencial no caso da TF, em função da TF, porém aparece aqui a temperatura de parede, que daqui a pouco a gente vai fazer alguma manipulação para eliminar essa temperatura, porque nos interessa fazer um modelo que envolva a TF, a temperatura interna, e a T infinito aqui. Essa equação a gente pode usar no momento para identificar diferentes caminhos de solução para eu explicar um pouquinho melhor o que vai ser feito de diferente nessa aula. Tradicionalmente, nos livros, você encontra uma solução para esse problema a partir da suposição de que as propriedades termofísicas são constantes ou calculadas a uma temperatura média constante. Quando você faz isso, esse parâmetro, principalmente o H aqui, ele se torna constante, o que permite construir soluções analíticas para essa equação, e aí é o que você encontra nos livros. Então, por exemplo, com fluxo imposto, esse Q aqui seria o fluxo de calor, você tem uma solução para o decaimento da temperatura, com a temperatura da parede imposta, você tem uma outra solução, aqui linear, aqui um decaimento exponencial, e assim por diante. Diferentes condições permitem construir diferentes soluções analíticas, todas a partir dessa hipótese de propriedades termofísicas constantes. Nosso caso é diferente, a gente vai considerar que elas podem variar, pelo menos, o que vai levar a um problema matemático diferente, diferenciado. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma equação diferencial com parâmetros variáveis, então vai ser necessário uma solução numérica, e mais ainda, eu vou ter que ter uma biblioteca, algumas funções para poder calcular as propriedades termofísicas a partir de equações de estado. Isso a gente vai ver em detalhe. Então, separando aquela fatia de espessura DX numa certa posição aqui da tubulação, e identificando aquelas três resistências térmicas de convecção forçada, interna, depois condução e depois de convecção natural aqui no lado externo, a gente pode escrever, pode modificar essa equação da seguinte maneira. Então, considerando aqui essa parcela DQ como sendo o ΔT, a TF interna, perdão, aqui, a TF interna, e depois a T infinito aqui do lado de fora. Isso eu vou dividir pela resistência térmica total, que no caso são três resistências em série. E essa equação, escrevendo aqui os valores das resistências térmicas, no caso de convecção, condução e convecção novamente, aqui o que vai diferenciar se é convecção forçada ou natural, vai ser as correlações empíricas que a gente vai usar para o cálculo do HI e depois para o cálculo do HI. Então, substituindo as definições dessas resistências térmicas para cada uma daquelas situações, e substituindo isso na equação Wolverine, como a gente tinha notado, nós obtemos uma outra equação diferencial, que é análoga a essa daqui, porém, ela não envolve mais a temperatura de parede, e sim a temperatura T infinito. Agora sim, eu tenho uma equação diferencial envolvendo a minha variável de interesse, que é a TF, e todos os parâmetros do problema. A meta agora, o caminho agora, é calcular esses coeficientes de convecção que precisam, que demandam o cálculo das propriedades termofísicas. continuando aqui, identificando aquelas três temperaturas importantes aqui, a TF, a TPI, a parede interna, e a temperatura da parede externa, e identificando que ali, na parede interna, há convecção forçada entre as duas paredes, convecção, perdão, condução e o cá aqui, esse cá é do material do duto, e supostamente é constante, e do lado externo, convecção natural, nós temos escolhas de correlações empíricas. No caso, já mostrei para vocês, Dittus-Botter para a convecção forçada, interna, no caso, e é válido, Dittus-Botter é válido, está escrito errado aqui, Dittus-Botter é válido para escoamentos turbulentos desenvolvidos, isso a gente já viu. Para a convecção natural, também pegamos uma correlação para cilindros horizontais, para números de Rayleys acima de 10 a 12. Está aqui a correlação e essas são as equações que a gente vai aplicar. E o detalhe do cálculo das propriedades termofísicas para a gente poder calcular os números adimensionais, no caso, Reynolds, Pranthel e o número de Rayleigh aqui. Esses parâmetros adimensionais estão transcritos aqui embaixo, Reynolds, Pranthel, Rayleigh e o número de Nussert, para depois a gente calcular o H, eles são, nas próprias correlações, se preconiza que ele seja calculado na temperatura média. Ou seja, considerando aqui Dittus-Botter, é preciso usar a temperatura média entre a TF e a temperatura da parede interna, que está indicado aqui em pontilhado. E essa temperatura, obviamente, varia ao longo da tubulação, portanto, vão variar as propriedades termofísicas. No caso, o Rho, a viscosidade e a condutibilidade do gás, da água, perdão, da água que está escoando dentro do tubo e o próprio CP, que, aliás, entra aqui também. Então, essa variação aqui, essas propriedades, é que a gente vai precisar calcular através de algumas equações de estado. Da mesma maneira, aqui a correlação para cilindro horizontal, para convecção natural, preciso do cálculo do número de Rayleigh. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as mesmas variáveis, a viscosidade, o número de planta, a expansividade volumétrica, e isso tem que ser feito a uma temperatura média, que é a temperatura média entre até infinito e a temperatura da parede externa. Aqui é que a gente vai fazer uma simplificação. Pelo seguinte, essas duas temperaturas, elas não são muito diferentes aqui no desenho a que eu expandi para poder ficar mais fácil de identificar. Portanto, essa linha pontilhada aqui, a temperatura média do lado externo, também não é muito diferente da temperatura média do lado externo. Então, a hipótese que a gente vai fazer é que as temperaturas médias, elas podem variar ao longo da tubulação, mas elas não são diferentes. A externa não é diferente da externa. Perdão, a externa não é diferente da interna. Então, resumindo, a gente vai calcular com uma única temperatura média, que é essa dada aqui, entre a TF, que é essa linha vermelha, e a T infinito. Isso é uma simplificação que vai levar a uma solução um pouco mais simples e depois a gente pode verificar se isso é muito grosseiro ou não. Vocês vão ver. Continuando aqui, eu tenho, então, a equação. Eu vou só preparar agora para a implementação numérica. e esse termo aqui que está multiplicando o ΔT, eu vou batizar, na verdade, é o que a gente chama de coeficiente global de transferência de calor, dado por essa expressão, na verdade, é só identificar esse termo aqui, ele aparece aqui embaixo, que ele funciona como uma espécie de condutância térmica, o recíproco da resistência térmica. Essa equação a gente vai batizar de Chuck Norris, porque nós vamos precisar referenciá-la daqui a pouquinho. E, portanto, eu posso reescrever a equação diferencial de maneira um pouco mais simplificada e aqui destacando a gente tem a dependência na temperatura do coeficiente global de transferência de calor, porque os Hs aqui dependem da temperatura também. O que nós vamos fazer para resolver essa equação diferencial é uma EDO com coeficientes variáveis, portanto, não é possível resolver analiticamente, é resolver isso por diferenças finitas como já fizemos anteriormente. Então, a diferença que a derivada, na verdade, o dt dx, a gente vai substituir, aproximar, por um ΔtΔx. Numa partição, esse Δt se refere a uma partição do domínio, no caso aqui o domínio 0AL. Eu já vou mostrar uma figurinha e isso vai ficar bem claro. Então, essa derivada eu substituo pelo equivalente em diferenças finitas e tudo que não tem derivada e simplesmente eu vou calcular em posições K aqui. Nessa expressão, isolando o TfK mais 1, quer dizer, o próximo valor da temperatura, eu tenho uma equação de recorrência, ou seja, TfK mais 1 calculado em função dos TfK, ou seja, as temperaturas anteriores. Isso eu posso iterar. Fazendo K igual a zero, eu tenho a própria condição de contorno, ou seja, a temperatura de entrada aqui e isso me permite, por exemplo, calcular Tf1. E Tf1, depois, eu substituo, quer dizer, quando K passar a ser 1, eu posso calcular o Tf2 e assim por diante, ou seja, de maneira recursiva. E essa equação a gente vai chamar de equação Rambo. Ok? Então, fechando aqui um pouco a nossa simulação, o diagrama de cálculos que a gente já vai montar é o seguinte, a gente vai entrar com uma certa Tk, ou seja, T igual a zero, ou K igual a zero, K igual a 1 e assim por diante. No primeiro passo, a gente calcula todas as propriedades termofísicas, tanto da água no tubo interno, quanto do fluido externo ao tubo e a gente vai variar isso programaticamente para ver a influência. Em seguida, calculadas as propriedades termofísicas dos dois fluidos, calculamos os números adimensionais também para os dois fluidos, Reynolds, interno e estebono, caso externo não é necessário, a gente precisa só do Rayleigh externo, mas calculamos aqui os números adimensionais para os dois fluidos que através das duas correlações empíricas nos permitem calcular os dois coeficientes de convecção. Tendo esses dados, eu tenho a equação Chuck Norris que associada à equação Rambo me permite tirar aqui o Tk mais 1 e isso é iterado aqui conforme mostra o diagrama. Esse diagrama é bastante útil na hora de montar a planilha como eu vou fazer em um outro vídeo na verdade. Então, aqui eu só estou fornecendo alguns dados numéricos para facilitar o cálculo. Aqui é mostrada a tubulação que a gente vai resolver. Eu vou considerar que é água no fluido externo, convecção natural e alguns dados aqui. O K do tubo, 0,15 watts por metro K, isso tipicamente é um material mal condutor, uma tubulação de plástico, por exemplo. Os diâmetros interno e externo, a temperatura de entrada, as duas pressões, tanto de entrada quanto externa aqui, a gente vai considerar 1 bar, a vazão volumétrica de entrada, 0,1 metros cúbicos por segundo, até infinito aqui externa, 17 graus e o comprimento total de mil metros. Implementando esse procedimento de cálculo conforme é mostrado aqui, em planilha e isso, um parêntese aqui, eu vou fazer num vídeo à parte como material complementar a ser assistido para vocês e nesse vídeo, é um vídeo um pouco mais longo, mas eu entro bem no detalhe aqui de programação de todas essas células, eu inclusive cometo vários erros que são didáticos, erros de digitação e de implementação e esses erros são até bem didáticos, vale a pena seguir. Mas como isso é um vídeo um pouco mais longo, eu vou deixar isso num material como um vídeo complementar como um material complementar. Mas então, implementando esse diagrama, eu tenho aqui, por exemplo, a variação da temperatura TK ao longo da tubulação, de zero até mil metros, aqui a gente tem mil metros de tubulação e aqui tem diferentes perfis de temperatura. Essa curva em azul aqui, na verdade, é quando eu considero o isolamento, quer dizer, quando eu considero o K do plástico, então dá para ver que é um decaimento praticamente linear, porém, quando eu removo aqui o isolamento, ou seja, eu faço a parede externa ter o mesmo diâmetro da parede interna, o efeito que eu poderia obter, por exemplo, fazendo isso daqui tender infinito, o K da tubulação tender infinito, a gente vê que as perdas são bem mais significativas. E várias outras experiências eu consigo fazer aqui com essa planilha, já que eu posso, por exemplo, mudar o próprio fluido externo. Essa é uma das coisas interessantes. Então, esse é o resultado, o detalhe dessa planilha a gente pode ver na forma de material complementar, um vídeo complementar. Ok? Então, é isso por hoje. Na próxima aula, conforme a nossa programação, a gente vai ver convecção de calor em escoamentos externos. Em mais detalhes a gente vai ver isso. Até lá.